Música Não pode tirar foto em uma luta Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí as árvores cresceram, tampou, né? Não dá para ver mais, vai pular para o outro lado, você vai ver. Um, não estrecha! Qual é? Ah, acertei, ó. Essa é uma espécie, o macaco prego é a espécie de goutusse, a espécie de rugil, que é a espécie maior e esse pregui. Um, nãoא�, não! Um, não, quero ver! Brava! Ok, aqui! Aqui! Claro! Claro que! Ah! Sim! Não... Não! sou uma direita! Não! Não! Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?